Música Em 2016, o projeto Unimusica completa 35 anos e celebra este momento especial com a série sobre a palavra futuro. No programa de hoje, a cantora, compositora e pesquisadora da cultura indígena Marlui Miranda apresenta o CD Fala de Bicho, Fala de Gente, composto por releituras das cantigas de Ninar da tribo Juruna. Confira agora os melhores momentos do show, além de uma entrevista com a cantora. Música 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 Cuxina Luuu, Tupi, Nuiang, Alidamolu, Lutang P A A A A A A A A A Tchau. 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 Como é que se deu o teu interesse pela música indígena e como foi o teu contato inicial com as tribos? Digamos que em 72, eu ganhei de presente uma coleção de livros de um sertanista chamado Lunes Pereira. O título da obra era Dicionário Etnolinguístico do Isana Kawaburi, do Alto Rio Negro. Então, eram 28 etnias daquela região, do complexo lá do Alto Rio Negro. A partir da audição dessa coleção de discos, me espantou enormemente que haviam 28 povos ali naquela região do Alto Rio Negro. E eu não sabia disso. Como é possível não saber de um fato tão importante? Então, eu comecei a me envolver e escutar. Na verdade, não era uma coleção de música. Havia alguns fragmentos musicais, mas o que mais me impactou foi a linguagem, foi a sonoridade da linguagem. Então, a partir daí, eu comecei a me envolver com a música indígena. E isso foi se desenvolvendo e se aprofundando de acordo com a forma e o tempo e as possibilidades de entrar em contato com essas culturas. O que aconteceu foi que 28 anos depois é que eu fui encontrar esse povo. Cariá, 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 cariá. E pariá, cariá, 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 Eu falho lá, eu falho lá Eu falho lá, eu falho lá Eu falho lá E o farão, e o farão não a mim, e o farão, e o farão não a mim. E o farão, e o farão não a mim. E o farão não a mim, e o farão não a mim. 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 O seu trabalho, de que forma os bichos falam com a gente? Entre o Juruna, os bichos são compositores. As músicas foram feitas pelos bichos, pelos animais, que naquele tempo, no tempo mitológico, eram animais, gente, ou gente, que era ser humano, bicho, ou bicho, bicho. Então, para o Juruna não há o menor problema nessa fronteira de perceber a história deles e entender que o bicho, nem para nenhum povo indígena. O bicho é parte do ser humano, intrínseca. É inseparável. A animalidade, assim, é uma coisa que nós rejeitamos, é uma visão meio positivista, não sei, de que nós temos essa animalidade. e faz parte de nós. Para o Juruna, os bichos são fundamentais, foram fundamentais para a existência deles e para o acervo que eles têm de música até hoje em dia. Foi transmitida por esses bichos. E faz parte de nós. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A criança Ela é o objetivo da canção Principal O fazer dormir Ninar A criança é o principal objetivo No caso dessas cantigas Elas são cantigas de Ninar Que são cantadas durante o dia E elas só podem ser cantadas Entre nove da manhã e cinco da tarde Que é justamente o período Em que a criança precisa ser adormecida Porque de tarde Os pais vão para a roça Trabalhar E aí a criança é adormecida Com as cantigas Então elas têm uma função Muito específica Dentro da canção Que é Enquanto nós trabalhamos Você dorme Tchau 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 Pazum, 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 pazum Pazum, pazum, pazum Padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-padum-pad Padum, 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 padum. Como é que é essa escuta que a gente vislumbra novos mundos a partir da escuta? Essa escuta que faz a gente atravessar os mundos? Bom, a escuta passa por uma gentileza, assim, né? Você tem que se curvar frente a uma cultura que você não conhece. Se você encontra uma cultura, um povo, e você deseja aprender alguma coisa com esse povo, você tem que ter gentileza, delicadeza e ouvir. Ouvir para poder você não se colocar em situação vexatória, não colocá-los em situação vexatória e também não fechar a questão, assim, ah, eu vim aqui para fazer isso. Muitas vezes você acha que vai em uma área indígena, fazer uma pesquisa, um trabalho de pesquisa, dentro você faz o projeto de pesquisa, o projeto é aprovado, você ganha bolsa, você vai indo em frente com aquele projeto e chega lá, não é nada daquilo. Então, é preciso estar preparado para se desmantelar. Mandeu saca, 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 mandeu saca, saca. Aua saca, 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 saca. Amém. 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 Tchuuu! 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 Do tempo que eu comecei a conhecer música indígena, até hoje, naquele tempo, no começo, o antropólogo Jean-Michel Baudet falava que o Brasil, a América do Sul, era uma das regiões do mundo cuja música indígena era menos estudada e menos conhecida. Isso no começo da década de 70. Hoje em dia, a gente não pode falar mais isso. Mas não é só por causa do nosso estudo, por causa também da atitude dos indígenas em organizar o seu próprio acervo, a necessidade de preservar, e muito mais pelo respeito que o jovem tem à palavra do velho. Tchuuu! 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 Amém. 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 O que os indígenas podem nos ensinar sobre o conceito de futuro? Falar de futuro é falar de fim de mundo. Mas que fim do mundo é esse? Eu acho que o fim do mundo não se refere só à questão do aquecimento global e tudo isso é uma parte importante. Mas é o fim do mundo de nós do jeito que nós estamos nos desenhando. E da gente acreditar que nós daqui desse monte de coisas que nós somos, talvez sejamos capazes de construir um novo indivíduo. Então, tem um livro muito bom que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que é do Débora Danowski e o Eduardo Viveiros de Castro. Chama-se Há Mundo por Vir, Ensaio sobre os Medos e os Fins. Porque nós estamos vivendo um tempo, especialmente agora, com toda essa comunicação, esse impulso de que a gente tem que acelerar, acelerar o crescimento, os projetos, tudo o que a gente tem que acelerar. Então, na verdade, a gente está acelerando o nosso próprio prejuízo. Nós vivemos um momento de antropocentrismo total. Nós é que mandamos em tudo. Daqui a pouco não tem mais nada de natureza, só coisas do homem. Então, será que isso é legal para nós? Predominar dessa forma? Então, o futuro tem a ver com essa perspectiva, que é a perspectiva da nossa reconstrução. Então, tudo isso que o Eduardo Viveiros de Castro está falando é no sentido da reconstrução da própria humanidade. Encontrando no indígena uma saída. Música 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 Música